O Agro Batida Agora tem o prazer de apresentar o jovem potro de pelagem alazã, Red Apolo Easy. O Red Apolo Easy é filho direto do Apolo Easy B PFF, Apolo Easy B PFF, um jovem reprodutor, filho direto do grande garanhão Eternal Easy PFF, genética Ternal Steel, em mãe Roland Easy. A mãe do Apolo Easy B é ninguém mais ninguém menos do que uma filha do grande Apolinho, o Super, aí é o Apolo Tears, genética de Apolo VM, em mãe de Alcien S.K.R. Encontramos ainda na linha materna do Apolo Easy B, uma área genética da Eternal Jad e R.I.V., uma das principais produtoras, filhas de Eternal Fred. O Red Apolo Easy é filho também da Grey's Lead Steel, uma filha do grande Gold Boy Steel, genética de Gold Sonora, em mãe Libra Steel, sendo assim um Magic Cross entre Shady Apolo Bar e Eternal Fred. O Red Apolo Easy ainda tem na sua genética linha materna mais uma vez o grande Alamedos Lead, que já encontramos no Super Eternal Steel. Música Música Música